E aí, amigos! Aqui é o Falou Guadagnosti, trazendo mais vídeo pra vocês e hoje, galera, mais um episódio da nossa vida selvagem aqui no Muppie.io. E hoje, galera, eu já sou aqui um pinguim de Mandagascar para estarmos aprimorando nossas habilidades árticas, porque faz tempo que eu não trago pra vocês e a galera tá com saudade da nossa vida selvagem, não é mesmo? Então tá, galera, eu vou procurar aqui por Amoras, eu tô com saudade aqui, ó, bolinha de neve, vamos explodir essa bolinha de neve aqui, vamos fazer aqui a explosão. Oxi, oxi, olha aqui, mano, olha aqui, o rebelde, mano, o rebelde, o cara tá revoltado ali, o que que é isso? Vamos dibrar ele aqui, ó, dibramos ele aqui, beleza, ó, dibramos ele aqui de novo, ó, ó, lá, ó, disfarça um pouco aqui, o cara tá revoltado, mano, o cara quer me pegar. O cara, sem dó, mal comecei, já tá assim, o que que tá acontecendo? Deve tá precário aí, a alimentação deles deve tá bem precária, né? Opa, deixa eu tomar minha água aqui, ó, que agora ele vai começar a sentir sede, ó, ele tá usando um monte de dash e a gente vai fazendo isso daqui pra tomar a nossa água, ó, desistiu, tá vendo? Desistiu, ficou com preguiça, easy, beleza, vamos sair por aqui, ó, toma uma água, beleza, água é importante demais, galera. Eita, olha só o lubão ali, ó, ó o lobinho, o lobinho, deixa eu sair daqui, então, eita, o lobinho, desliza por aqui, ok, vai deslizando, aí, ó, velocidade, master, o tablaço, Oh, olha só o, a raposa, a raposa está bem ali, ó, deixa eu pegar isso daqui, eu preciso fugir, eu tô achando estranha uma coisa. Vocês estão percebendo que a bola de neve tá meio sumida? Tá meio sumida. Tentou me pegar ali e fui de brado, hein, fui de brado, ludibriado pelo Godenot, então, assim, parece que a bola, não tem muita bola de neve, né? Antigamente tinha muito mais, agora parece que tem poucas bolas de neve, né? Eita, o musk falecendo pro urso polar, caramba, que triste, hein? Bem que eu queria também. Tá, deixa eu ver, eu acho que tem ali pra cima, eu vou puxar isso daqui lá pra cima, vamos levar lá pra cima, vamos tentar dar um dash, apesar que dando dash a gente perde, aqui no caso, a bola de neve, ela vai pro lado, né? Ah, não, sai daqui, Leôncio, sai daqui, Leôncio, isso daqui é meu, Leôncio, sai daqui, Leôncio. Ah, não, não acredito que o negócio foi lá pra dentro, não, não acredito, perdiga. Uh, consegui, beleza, sai que isso daqui é meu, e a Amora nem tá dando tanto XP assim, galera, parece que mudou, hein? Mudou aí o sistema de XP da Amora, olha só, aqui antigamente dava muito mais XP, né? E parece que tem muito mais, ó, o Cogumelo tá dando mais XP, então o que tá acontecendo? Eles estão mudando aqui, galera, o Cogumelo tá dando mais XP, ó, e olha, eu consigo quebrar isso daqui. E aí, Pinguê, você tá meio perdido, Pinguê? Você tá meio perdido? Então toma, então. Ué, eu já virei a Raposa, galera, sem dó, já virei a Raposa aqui, meu. Nossa, olha o tanto de Cogumelo, olha isso. Olha, ele consegue quebrar, nossa, sensacional, agora, não, tudo bem, agora eu tô entendendo, então. Agora tá fazendo sentido, galera, o Cogumelo, esse Cogumelo grande tá dando muito mais XP. Lembra que eu sempre falava pra vocês que esse Cogumelo aqui deveria realmente dar mais XP? Então é isso que tá rolando aqui, meus amigos, olha só que legal, meu. Deixa eu pegar aquele ali, ó. Hum, quase que eu... Ué, acertei ele ali, hein? Se vocês analisarem, eu dei uma acertada nele ali, ó. Olha lá, ó. Uh, não consigo. Ferrou. Não consigo entrar na água. Não consigo. Não consigo. Vai, corre, 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 corre. Nossa, consegui escapar, meu Deus do céu, eu fiquei ali desesperado agora, sério. Eu senti o drama agora, galera, eu senti o drama. Essa senhora, bicho. Sai daqui. Ai, ai, não usei errado. Eu preciso comer aquele Cogumelo, sai. Esse é meu. Ah, miserável. Ele pegou de mim. É, tudo bem. É a vida, né? A vida. A gente ganha, a gente perde, a gente ganha, a gente perde, a gente ganha, a gente perde. Mas não faz mal, não. Ih, olha o tamanho daquele musk. Tem que tomar cuidado, porque esses musks que estão quase evoluindo, eles estão prestes a virar o predador, né? Que no caso é o certo, ó. Ih, caramba. Ih, caramba. Ó, ó, ó. Ih, nossa, tá cheio de predador aqui. Agora todo mundo quer comer esse cogumelo grande, né? Agora todo mundo quer comer o cogumelo grande. Vamos comer esse cogumelo mágico aqui também, dar um XP legal, né? Ah, não, ferrou. Deixa eu entrar aqui. Beleza. Tô salvo. Agora a gente vai aqui, ó, pega. Nossa, passei direto e reto, galera. Já que esse daqui come aquele, então eu com eles, né? Deixa eu entrar aqui, porque aqui sempre tem um cogumelo mágico. Beber água também é muito importante. Aqui, ó, pega o cogumelo mágico, beleza. Vai enchendo a sede aqui, ó. E o lobo tá vendo, ó. Ele jogou ali pra cima. Ih, pegou o musk ali em cima. Deixa eu pegar água aqui. Ih, tem um urso polar ali, galera. Tá tenso, galera. Tá tenso, meu. Tá tenso, ó. Sai daqui. Sai daqui que ninguém vai morder minha cauda, não. Opa. Sensacional. Ai, ferrou. Leôncio ali tá quase morto. O Leôncio tá quase morto. O bobo que o musk, ele tem isso, né? De dar esse super dash dele aí. Que é muito bom pra fugas. Preciso beber água. Quanto mais água, melhor, galera. Água, água é o fluxo, ó. Ih, tentou me matar ali. Tentou me atordoar, na verdade. Não conseguiu, não, mano. O seu sucesso foi desconcluído. Leôncio tá morrendo de sede. O Leôncio ali, vocês viram que tá morrendo de sede. Opa, opa. Será que é isso mesmo que eu vi? É isso mesmo, meus amigos. É a raposa que vai se lascar aqui agora, meu. Comi ela sem dó. Agora a gente pode até comer esse outro cogumelo aqui pra evoluir. A gente vai andando assim, ó. Sem dar dash. Perfeito, galera. Perfeito. Vamos morder aqui esse coelho pirilampo. Olha só que coisa linda. Viramos o lobo, hein? Viramos o lobinho. E parece, galera, que com essa nova atualização, a gente tá ganhando muito mais XP, né? Com esse cogumelo maior. E eu tô sentindo que tá evoluindo muito mais rápido também. Se vocês analisarem, quando a gente come um cogumelo daquele, a gente evolui muito rápido, né? Olha o render ali pegando as coisas, ó. Ih, tá preso. Tá preso. Ih, vou pegar, hein? Vou pegar. Será que eu consigo atordoar ele? Será que eu consigo atordoar a tempo? Consegui. Consegui. Tirei ele, galera. Eu tirei ele. Perfeito. Conseguimos pegar. Nossa, que coisa linda. Mas tem um hipopótamo ali que tá serelepe. Deixa eu comer aqui os cogumelos. Nossa, sensacional. Aquela pegada que eu fiz ali, hein, meu? No render, hein? Sensacional, galera. Então, quer dizer, então, que eles estão reconfigurando o XP dos alimentos aqui. Porque antigamente tava bem OP, no caso. Você comia uma amora e conseguia muito XP. Agora, olha só. Tá dando bastante cogumelo. Esse cogumelo grande aqui, se vocês analisarem. Então, assim, tá? O XP é muito legal em relação aos cogumelos, né? Deixa eu comer isso daqui pra ver se a gente já evolui. É, a gente já não evoluiu, tá vendo? Então, assim, ele não tá tão daquele jeito como a gente tinha antes de virar o lobo, no caso, né? Eu não sei. Eu acho que eu vou virar o Homem Macaco. Que eu tenho alma. Eu vou virar o Homem Macaco. Por quê? Eu não explorei a nova habilidade dele das bananas. As bananas. É, meus amigos. As bananichas. Lembra que teve a atualização onde agora o macaco, ele pega a banana e ataca a banana? Eu acho que não é necessário pegar a banana, porque já tem a opção ali de jogar lá, ó. Joguei, atordoei o hipopótamo, ó. Aí eu venho aqui, pego o cogumelo. Tá vendo? Sensacional. Só tem que ficar tomando cuidado pra não ficar preso. Ó, eu não posso... Eu acho que só consegue jogar banana de cima da árvore. Quer ver? Vamos fazer o teste aqui, ó. Exatamente. A habilidade só aparece quando a gente tá em cima da árvore, galera. Beleza. É a primeira vez que eu tô vendo aqui jogando com o macaco. Que não tem alma. Ih, o render ali se lascou, hein? Se lascou, hein, render? Ah, não vou conseguir pegar ele. Vamos comer aqui os cocos, porque o coco dá bastante XP, galera. É bem legal, ó. Ih, usou a habilidade antes da hora, hein? Usou a habilidade antes da hora. Vamos pegar ele, então. Vamos pegar... Opa! E aí, ursão? Foge agora, porque o urso vai vir bruto, galera. Enquanto isso, a gente vai comendo aqui os cocos, porque coco é legalzinho de se alimentar. Deixa eu tomar água aqui também. E parece que a água não tá enchendo tanto, né? Se vocês analisarem, eu tô tomando água aqui, mas tá enchendo daquele jeito favorável mesmo, né? Eita, olha só. Eu vou morder a cauda dele. Ai, eu ia morder a cauda dele e não consegui, meu. Não consegui, galera. Eu fui bem mais rápido do que eu. Deixa eu comer isso daqui. Deixa eu vir pra cá. Beleza, tô na vantagem aqui, ó. Ele tá atrás daquele jacaré lá. Aquele jacaré pirilampo. Apesar que tem ali, ó. Se vocês... Eu taquei banana nele. Nossa senhora, meu. O que é isso? Tudo pelo cogumelo? Tudo pelo... É meu. Fugir. Olha só esse porquinho, meu. Que porquinho cerelepe mordendo a minha cauda assim na cara dura, meu. Deixa eu comer isso daqui. Fuja! Fuja, raposa! Eu tentei salvá-la ali, né, meu? Eu tô me sentindo o King Kong aqui, né? Ok. Deixa eu pegar essa daqui. Porque esse daqui era aquele antigo. Era aquele antigo lá. Eita, prela. Eita, prela. Que combo foi esse? Meu Deus do céu. Eu levei um combo ali que... Eu tava no céu. E aqui, galera, como vocês podem perceber no Change Log, a última atualização foi dia 7 de março. Que é o dia que eu estou gravando. E aqui, vocês podem analisar que a comida mais os objetos que spawnam, ele foi reescrito. Então, muito legal. Vocês estão vendo que estão atualizando bastante, ó. Entre outras atualizações também que foram aqui acrescentadas, reescritas, né? Então, a gente tá vendo aí que cada vez mais tá tendo bastante atualização. E eu tô muito ansioso para que venha o deserto, galera. Eu tô muito ansioso e tomara que venha logo para estarmos jogando, fazendo até uma live, se divertindo, descobrindo os novos animais. E quem será o líder desse deserto, né? Porque sabemos que do Ártico é o Yeti. Sabemos que da Terra. Ou de qualquer outro lugar é o Dragão, porque o Dragão é muito bom. E o da Água é o Kraken. Quem será o do deserto? Deixem suas opiniões aí, como vocês fizeram no último vídeo. E vamos ver aí as opiniões interessantes que vocês têm, beleza? Deixa aquele gostei para dar aquela força. Então, conto com o apoio de vocês. Até a próxima. Um abraço e falou!